Hoje eu vou mostrar montando a lancheirinha pro meu marido levar no trabalho. Comecei colocando um pouco dessas mini laranjas que eu sei que ele ama. Depois de salgado, peguei um pãozinho e recortei no formato de ursinho. De recheio, ainda espetei um palitinho com frango por cima de toda a fatia. Também coloquei um bolinho sabor baunilha que ele ama e ainda espetei um chip de rastreio. Finalizada a lancheirinha do meu amor, de bebida preparei um suco caseiro de uva. Aí foi só guardar tudo na sacola preferida dele e eu tenho certeza que ele vai amar o lanchinho que eu preparei pra ele comer no trabalho. É bom que ele esteja lá mesmo. Hoje eu vou montar a lancheirinha da minha filha que nunca engorda. Comecei pegando uma lancheirinha que coubesse bastante comida. Nela eu coloquei um pedaço de doce de brigadeiro. Também é um pouco de Oreo Crunchy Bites que é recheado de chocolate. No andar de cima pra finalizar, coloquei dois bolinhos sabor baunilha. Terminada a parte da comida de bebida, eu coloquei essa Coca-Cola sabor Oreo. Aí foi só guardar na sacolinha preferida da minha filha e eu tenho certeza que ela vai engordar um pouco. Ela perdeu 3kg depois da refeição. Hoje eu vou mostrar montando a lancheirinha do meu filho que tá de dieta. Pra começar de uma forma bem light vegana, eu coloquei logo duas latonas de batata Pringles. Ainda nessa onda de saúde fitness, mandei bala em quatro chocolates da Cacau Show. E como ainda faltou o docinho, coloquei uma hipada sabor chocolate. Finalizada a lancheira do meu fitness, pra ele se hidratar, coloquei leite condensado. Depois foi só guardar tudo na sacolinha preferida dele e eu tenho certeza que ele vai manter a dieta.